Olá galera do youtube, bora gravar mais um vídeo por promoções aqui Eu fiz aquele vídeo da minha slime Só que agora No vídeo eu vou estar mostrando elas Porque algumas minhas todas deram certo Então eu vou dar uma arrumada pra vocês Um vídeo de slime Eu fiz duas Essa aqui não é minha, ela tá pequena gente Mas é pra minha mãe Que eu fiz Pro meu pai também Só que eu ainda não entreguei pro meu pai Então Essa aí é da minha mãe É da minha mãe Do meu pai Tá guardada No outro vídeo eu vou mostrar pra vocês Só que não, essa aqui tá estragada É da espuma Então a gente põe o cobre de pão Essa está estragada a gente Porque ela está dura Dura Ó Completamente E pra me arrumar Eu vou precisar Pegar uma colher Eu não vou demorar nem Cinco segundos gente Eu já vou Galera Vou pegar Pegar uma colher aqui Ver se eu consigo dar uma ajustada E tá cheio ainda Muito de espuma Tem muita Parece assim que o barulho é pó Mas tem muita espuma Ó Então tá dura Eu preciso deixar ela mole Senão fica ruim Esse tem muita Tem que misturar ela Porque ela está durinha 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 Oi Oi Peraí galerinha Aqui Aqui A mãe já ouviu uma hora Eu não tava linda Faz errado aqui Então eu já vou limpar mesmo Aqui Eu já limpo aqui também Depois eu passo no papel Mas continuando Tenho que ir arranjando Pra deixar ela mole Vou pegar Alguma coisa ali Pra ver se eu consigo Dar uma rejeitada Na cama Depois eu acho que eu vou colorir Aqui Vou tirar aqui Ainda bem que não vazia É o barulho que faz Esse cara A ver se nesse vídeo Eu consigo Arrumar ela E eu vou fazer mais Também Gente Mas que ficou boa Foi essa pequena Ficou muito boa Essa cadeira Essa cadeira Não tem ideia A durificar isso Eu vou fazer também Mais slime Eu acho que Pelo domingo Sábado Eu vou fazer mais slime No meu canal Nova A gente não vai dar Então eu vou fazer o que Vou fazer o que Eu Colaria Esse slime Aqui Só que Eu vou Colar Ela Eu acho que Na parte 2 Eu vou estar Colando Essa slime De alguma forma Deixe seu like Se inscreva Aqui no canal Deixa seu joinha Aqui Um inscrito Ative o link Para receber todos os meus vídeos Só que eu vou trazer Um novo Aqui também Com a outra Slime Não preciso Enfobrar Porque essa não Dá sorte Mas Eu vou trazer Outra Com tudo sorte Em material E botar tudo Com a mesma quantidade Para ficar Correto Então Quem gostou desse vídeo Aqui se inscreve Um beijo Para quem quer Um abraço Para quem não quer Fui E aí galera Eu já estava gravando Um dois slides Tá Então aqui Tchau Para vocês